Por onde eu começo? Vamos lá, por onde? Não sei nem por onde eu começo, essa porra! Mas agora sou eu, viu? Roteiro! Não sou roteirista não, agora sou eu, não é o roteirista que está lá atrás das câmeras não, é o seguinte, é roteiro, tem um pessoal falando aqui que Charles é o roteirista, confesso que assim, até fiquei lisonjeado, porque roteirista, porra, roteirista, vocês tem noção? Eu não tinha não, mas eu fui pesquisar, que porra é roteirista? É quem tem o papel mais importante nas... Como é que fala aí? Me ajuda aí, pelo amor de Deus? Roteirista é o que? Explica aí, que nem eu sei o que é isso, mas agora eu sou roteirista, viu? Galera, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, que está na descrição dos vídeos, lá, gestor do canal, eu nunca apareci em nenhum vídeo, mas hoje eu tive que aparecer, todo mundo falando, 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 xingando o Charles de roteirista, sendo que na verdade... Obrigado meu pruta! Roteirista é um elogio! Depois de nós é nós de novo nessa porra! Roteirista é um elogio de primeira categoria, viu? Então se quiser xingar o Charles, procure outro xingamento, roteirista não, por favor! Não aceitou! É roteirista! Não, roteirista não, pô, roteirista é... O cara é top, 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 mas a verdade é que sim, ele é roteirista, sim, é editor de vídeo, sim, é diretor e ator! Olha aí, que coisa boa! Agora veja bem... Tira o chapéu para mim, cambada de fuboca! Fuboquinha! Ó seus fuboquinha, tira o chapéu para mim, sabe por que vocês tem que tirar o chapéu para mim? Eu vou falar agora, por quê? Semi-analfabeto, nordestino, ou seja, menos favorecido, sai da roça, a roça que eu morava era ali, daqui a pouco eu vou pegar o celular e vou mostrar para vocês, tem umas montanhas ali, eu morava atrás daquelas montanhas lá na roça, tá? Pouco estudo, a probabilidade de dar certo, mínima, porra nenhuma, a probabilidade de dar certo é gigante, sabe por quê? Porque eu nasci grande, eu nasci com raça, com vontade, com determinação e coragem, então é por isso que eu estou dando certo nessa porra, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, eu vou falar sobre, sobre essa situação, e a responsabilidade é minha, tá galera? A responsabilidade não é dele não, porque assim, Tiringa, sem saber, ele é um atonato. Eu não, eu não sou ator, eu não sou roteirista, ator é para quem tem talento, vou falar sobre talento, sabe quem é ator, quem tem talento, que é foda, que eu admiro? O Whindersson Nunes, eu admiro, acompanho o trabalho dele, não conheço ele, nunca vi ele, nunca falei com ele na vida, mas admiro, porque é um moleque novo, raçudo, que tem capacidade de se reinventar em qualquer situação, algumas coisas que a gente acompanha, as dificuldades que a gente tem, e ele ultrapassando todas elas. sabe de um outro? Cossiello, o Júlio Cossiello, ele é foda, ele é bom, ele é talentoso, vou falar de um outro, moleque novo também, o Elgato, Rodrigo Elgato, do Free Fire, que moleque do caralho, tive o prazer de conhecer ele, diferenciado, inclusive está para fazer uma visita para a gente aqui na chácara, tá? Eu não, eu não tenho talento, mas sabe o que eu tenho? de raça, de sobra, sobrando assim, que veio na veia, raça, porque a gente quando não tem talento, vai na raça, mas vai nessa porra, e mostra que você é capaz sim, não precisa ter talento, tem a raça, determinação, vontade, coragem, e outros saíram assim, com ela sobrando, tá? Esse recadinho é para vocês, os seus fubocas, inclusive eu não sei o nome de alguns aí, mas eu vou citar, tem um tal, uma duplazinha aí, que eu acho que é de São Paulo, não sei, da cidade grande, é, que desceram além em mim, desceram além em mim, é, que eu, é, tava me aproveitando, enfim, tá o vídeo lá, que eu nem, eu não acompanho, confesso que eu não acompanho o canal de ninguém, o que a gente faz aqui, faz na tora, igual eu falei na raça, porque a gente, eu não tenho talento, eu tenho raça, então eu acompanhei aquele vídeo, e aquilo me chateou, não, por ele ter falado, isso que escapou, que vocês viram, mas eu vou usar, eu costumo dizer, que quando vem essas dificuldades, eu uso elas ao meu favor, porque o otimista, usa a dificuldade, para transformar em oportunidade, ao contrário de vocês, que tem oportunidade, e transforma em dificuldade, e eles, aí tem algumas perguntas aí, que eu, esse vídeo que eu postei, que teria essa live hoje, teve pessoas, que falou assim, Charles, você, tipo assim, que eu não ajudo ninguém, que isso e aquilo, vocês tem noção? Vocês tem noção, de realmente, quem é Charles? Charles, que o Charles está se aproveitando, do Tiringa, que o Charles aproveita, enquanto o sucesso, o canal está no sucesso, porque quando o canal morrer, você está lascado, que a força é o Tiringa, que o canal é o Tiringa, de fato, o Tiringa, ele é foda mesmo, ele é bom, agora, deixa eu falar uma coisa, para vocês, é, sabe quem não ajuda os outros? vocês, que ao invés de dar, vocês ficam tentando derrubar, tentando cortar, mas aqui, vocês não vão cortar não, porque se cortar minhas galhas, fica o tronco, e se cortar o tronco, fica a raiz, e a minha raiz está fincada, lá embaixo, está fincada, e vai ser difícil de arrancar ela, malandro, não arranca não, aqui atravessa rio, vermelho, aquela água barrenta, que vem só para ir lá do outro lado, e tomar água limpa da fonte, a água da sabedoria, tá? Isso eu nasci com ela na veia, e eu tenho essa porra, tá bom? agora eu vou falar um pouco, sobre esse detalhe aí, que falaram sobre roteirista, vamos entrar nesse detalhe, Tiringa, você se sente um ator? o que você acha, você? não, mas você é, você é, sabe por quê? você é, porque você nasceu para isso, você nasceu, nasci para isso, e tem uma coisa, vou morrer desse jeito, pronto, quanto mais a coisa estiver ruim, eu ia evado, eu corro dentro, boto para arrombar, quem for todo que se torre, se der, se der para mim, eu sou eu corre, se não der, me laço para não ter certo, agora, contando, contou dentro, ó, viu, essas pedras aí, que vocês jogam de lá para cá, eu mato ela no peito, saio dando totózinho com ela, e vou em direção ao gol, e faço um golaço, deixa eu falar mais para vocês, desceram além em mim, porque vocês viram que escapou, uma fala que eu falei para o Tiringa, falei sim, falei, falo, e vou continuar falando, quem gosta da gente, admira o nosso trabalho, vai continuar assistindo, e é digno de entender, e abraçar a nossa causa, e quem não for, sai fora porra, sai fora, até porque vocês não servem para a gente, eu prefiro, a gente tem quase 7 milhões de inscritos no canal, será que foi enganando o povo, igual muitos aí falam, que a gente enganou vocês, não enganei ninguém não,